O que é o dia? Começa com brosa e viola. Certa Mídio Raim, com o São Santiago. Sim, 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 muito bom dia gente. Vem com o J473, Nova, com o Floresta M1390. Eu sou o São Santiago, baixinho da madrugada e com o papel de brosa e viola. Até as 10 da manhã, com o baixinho da madrugada, em tempo de brosa e viola. Eu sou o São Santiago, na Nova Sul, com o Virense. Olha a hora que é isso, e essa hora em 45 minutos, está em 20 minutos.